Olá, tudo bem? Começamos agora mais um Minuto Gás. Oito presos fugiram da penitenciária estadual de Venâncio Aires na madrugada desta terça-feira. Segundo a Brigada Militar, para fugir, o grupo cerrou a grade da cela, jogou um cobertor sobre os arames e pulou a cerca da penitenciária. Eles saíram do local pelo lado de uma guarita que não possui policiamento. Os detentos já foram identificados e equipes da Brigada Militar estão realizando buscas que se concentram nas localidades de Mariante e Estância Nova, próximas da penitenciária. E pelo segundo dia consecutivo, os trabalhos de manutenção nos reservatórios da Corsã afetam o abastecimento de água em Santa Cruz do Sul. Desta vez, a previsão é que João Alves e Belvedere sejam os principais atingidos pela falta de água. Ontem, um problema no religamento de um registro atrasou a conclusão do serviço e as equipes precisaram trabalhar até a meia-noite. Por isso, moradores de pelo menos cinco bairros foram dormir sem água. A terça-feira foi mais um dia gelado em Santa Cruz do Sul e na região. A mínima no município, segundo a Estação Meteorológica da Gazeta Grupo de Comunicações, foi de dois graus pouco antes das oito horas da manhã. No Portal Gás, você pode conferir uma galeria de imagens do frio feitas pelos leitores e ainda ver os outros destaques do dia. Até mais! Tchau, tchau!